O programa a seguir tem classificação indicativa livre. Olá, seja bem-vindo ao FPR Notícias. Acompanhe agora com a gente as informações da Universidade Federal do Paraná. Estamos na Semana Nacional de Ciência e Tecnologia. E para refletir um pouco sobre o assunto, eu lanço um desafio. Você consegue pensar agora o nome de cinco grandes cientistas? E aí, pensou? E algum desses nomes é de uma mulher? Pois se você acha que ciência foi sempre feita por homens, eu te convido a conhecer uma exposição que apresenta grandes cientistas, mulheres. Marie Curie, Ada Lovelace, Enedina Alves Marques, Hannah Arendt. São todos nomes de grandes pesquisadoras. Tema da exposição Mais Consciência, Menos Desigualdade de Gênero, organizada por dois projetos dos Departamentos de Química e Física da UFPR. O objetivo é incentivar a reflexão sobre essa desigualdade nas ciências. O lugar da mulher também é na ciência, mas por muito tempo, esse não foi considerado um espaço para elas. Então a gente tem essa como uma das metas, que a gente gostaria com essa exposição de provocar um pouco esse pensar sobre qual é o lugar da mulher. Existe um lugar para a mulher. Entre quase 600 vencedoras do Prêmio Nobel, as mulheres foram premiadas 19 vezes nas áreas de Física, Química e Medicina. Uma minoria. Por isso, a exposição faz parte da Semana Nacional de Ciência e Tecnologia, que tem como tema Ciência para a Redução das Desigualdades. A exposição chamou a atenção de quem estava na biblioteca pública. Como é um lugar público, onde vários tipos de pessoas entram e frequentam, e elas não sabem sobre isso, então fazer nesse lugar, toda essa iniciativa, é importante para mostrar para as pessoas que mulheres também fizeram a diferença na ciência, além de homens, e mostrar qual foi o trabalho delas e tudo. O Christian, que estava com a filha Malu, parou para conhecer quem foram essas mulheres cientistas. Muito importante, existe efetivamente uma desigualdade de gênero, não só aqui, no meu país, no Peru também, acredito que existem muitas mulheres científicas que no momento destacaram, mas não passaram a prosperidade como no caso dos homens. E isso é um evento importante para, digamos, atacar esse problema. A exposição reúne painéis, dados históricos, fotografias e intervenções artísticas. Os jogos e as atividades lúdicas, além do planetário, estimulam a participação de todas as idades. Para a professora que organizou a exposição, o evento estimula o conhecimento sobre esses nomes, que fizeram história nas variadas ciências. Eu espero que as pessoas saiam daqui com vontade de saber mais sobre não só as mulheres que nós trouxemos para a exposição, mas outras tantas que ajudaram a construir o desenvolvimento, produzir conhecimento científico e que nós pouco sabemos a respeito delas. A exposição mais consciência menos desigualdade de gênero fica na Biblioteca Pública do Paraná até dia 20 de outubro. Você pode visitar a exposição durante a semana das 8h30 da manhã às 8h da noite e no sábado até 1h da tarde. A entrada é de graça. O Núcleo de Concursos divulgou segunda-feira, dia 15, o resultado provisório e interposição de recursos para candidatos submetidos às bancas de validação. Elas foram realizadas entre 24 de setembro e 11 de outubro. As bancas de validação são obrigatórias e realizadas com os candidatos inscritos nas vagas reservadas para negros, pessoas com deficiência e indígenas. Neste ano, 1.876 candidatos se autodeclararam negros, 86 pessoas com deficiência e 14 indígenas. O resultado está disponível no site do Núcleo de Concursos, www.nc.ufpr.br. E para quem vai fazer o vestibular deste ano, também já está disponível o ensalamento dos candidatos. É possível acessá-lo também no site do Núcleo de Concursos por meio do CPF e data de nascimento do candidato. Lembrando que é importante fazer a impressão desse comprovante para o dia da prova. A primeira fase do vestibular acontece no próximo domingo, dia 21. Aproximar a produção técnica e científica da população é o objetivo da Semana Nacional de Ciência e Tecnologia, que ocorre em todo o país até o dia 21 de outubro. Na UFPR, é a acessibilidade que une moda, inclusão e funcionalidade para os portadores de necessidades especiais. O papel das tecnologias assistivas na universidade e suas aplicações na sociedade. Foi dessa forma que a professora Maria Lúcia Ribeiro Okimoto uniu o design, a ergonomia e a usabilidade em prol do portador de deficiência física e visual. Distintas áreas que, juntas, promovem o bem-estar e a autonomia das pessoas. O objetivo desse evento é, principalmente, disponibilizar o conhecimento desenvolvido dentro da universidade, nas pesquisas, na área da acessibilidade, para que possa transpor essa barreira e a gente fazer, de fato, essa transferência dessa tecnologia. No Paraná, um ciclo de palestras e workshops acontece nas cidades de Curitiba e Ponta Grossa. A cocriação de moda funcional permite que o portador de deficiência atue na formulação do próprio vestuário, o que traz maior segurança às suas necessidades. O método de cocriação de moda funcional, ele chama Co-Wear. O Co-Wear, ele vem da cocriação. Então, o que é cocriação? Tem diversas pessoas criando juntos uma solução. A gente tem o estilista, o design de moda, que é um facilitador. Por quê? Porque ele tem esse conhecimento de moda, do desenho, da modelagem, da prototipagem da roupa, da costura. A gente tem a pessoa com deficiência, porque ele é o usuário final, a pessoa que realmente vai utilizar essa roupa. Então, ele que vai trazer as necessidades dele por dentro do produto. E o cuidador também, porque o cuidador, quando ele existe, ele é a pessoa que está ali, tem toda a expertise, né? Ajudar o vestir, ajudar a desvestir. Então, por exemplo, para um cadeirante ou para uma pessoa acamada, é difícil fechar um zíper na parte frontal. É difícil passar uma perna pela boca de uma calça, que às vezes é tão estreita. Então, se eu tenho uma abertura maior, por exemplo, na lateral de uma calça, ele facilita essa colocação. Já o C-Color é um código que permite ao deficiente visual o reconhecimento de cores de forma rápida e prática. Então, aqui eu tenho o triângulo cromático, que é formado das cores primárias, vermelho, azul e amarelo. Com essas três cores, a gente forma todas as outras. Então, eu tenho o triângulo maior e aí eu tenho o triângulo menor, que é das cores secundárias. Da formação do vermelho com azul, eu tenho violeta. Do azul com o amarelo verde e do amarelo com o vermelho laranja. Então, eu formei um outro triângulo menor de cores secundárias. Então, a pessoa cega, ela faz um mapa mental das cores. A ideia de um código é tornar a pessoa autossuficiente, independente, que ela não precise de outros para essas cores mais básicas, mais costineiras da nossa vida. O coro da UFPR comemora 60 anos e preparou uma série de apresentações especiais para lembrar a data. Serão quatro espetáculos a partir de amanhã até o dia 20, no Teatro da Reitoria sempre às 8h30 da noite. As apresentações contam com a presença de antigos membros do grupo, da Orquestra Filarmônica da Universidade e também do coral do Colégio Estadual do Paraná. Fundada em 1958, o coro se destaca pela pesquisa, estudo e divulgação da música erudita através do canto. A apresentação de amanhã terá uma cerimônia de homenagem aos maestros do grupo e você poderá conferir aqui na UFPR TV ao vivo. Os 100 anos da morte do músico francês Claude Debussy foram lembrados por professores do setor de música da UFPR e da UNESPAR. Eles organizaram um festival em tributo ao artista. O músico Claude Debussy, falecido em 1918, era pianista e compositor erudito e foi influência para diversos artistas em várias partes do mundo. Suas composições eram inspiradas nos ideais das pinturas impressionistas. Debussy foi um compositor que influenciou toda a geração de compositores que veio depois dele e isso é inegável. Nós temos um grande compositor brasileiro, Ricardo Takuchan, que diz que qualquer compositor não é compositor se não tivesse sido influenciado por Debussy, mesmo que muito indiretamente. O festival em sua homenagem, intitulado La Cher Nude Debussy, tem curadoria dos professores Isaac Schweck, da UNESPAR, e Zélia Schweck, da UFPR. Com programação que vai até janeiro de 2019, o evento traz palestras, mesas redondas e concertos. Nada mais apropriado do que reunir professores e artistas das diversas áreas, literatura, música, artes plásticas, para celebrar esse compositor. A primeira palestra do festival foi realizada na semana passada, na Capela Santa Maria. O ministrante foi o professor Leonardo Winter, da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Minha palestra foi sobre uma peça específica de Debussy e a sua recepção no tempo. Então, uma obra de flauta que é o meu instrumento. Todos os eventos do festival são abertos ao público e têm entrada de graça. Acontece em diversos pontos de Curitiba, como no prédio histórico da UFPR e na Capela Santa Maria. Além disso, o festival não é só em Curitiba. Se estende para São Paulo, na Unesp, e termina na Universidade de Sorbonne, em Paris. Essa edição do UFPR Notícias de hoje está terminando. Lembrando que você pode rever esse e outros programas da TV no nosso site e nas nossas redes sociais. Você também pode acompanhar o jornal pelo YouTube. Obrigada pela companhia e até a próxima! Legenda Adriana Zanotto